E rezemos ou oremos ou peçamos alguma coisa Ou adotemos esse tipo desse objeto Como se ele pudesse nos fazer chegar a alguém que possa fazer alguma coisa por nós Aí é idolatria Existe tanto problema entre aqueles que ensinam sobre idolatria Condenam a idolatria Com aqueles que fazem margens Porque eles ganham dinheiro fazendo com que o povo peque Estimulando o pecado, concordando com o pecado E eles vão ter prejuízo financeiro Porque vão ter que deixar de fazer essas imagens para não serem amaldiçoadas Tópico 3, semelhança ou figura A frase nem semelhança alguma do que há em cima do céu Nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra Como está em Êxodo 24b, Deuteronômio 5, 8b A luz de Deuteronômio 4, 12, 15 Proíbe adorar o próprio Deus verdadeiro por intermédio de qualquer objeto A palavra hebraica para semelhança é termo má Aparência, representação, manifestação, figura Sua ideia básica é de aparência externa Ou seja, uma imagem vista numa visão São números 12 e 8, Deuteronômio 4, 12, 16 e 18 Jó 4, 16, Salmos 17, 15 Essa proibição inclui a representação de coisas materiais Como homens e mulheres, pássaros, animais terrestres, peixes e corpos celestes Deuteronômio 4, 16 a 19 Então veja só, é proibido fazer qualquer tipo de semelhança Com o objetivo de prestar um corpo Até do próprio Deus Porque Deus diz Olha, quando eu apareci a vocês Eu não apareci como pessoa Não coloquei nenhum objeto, nenhuma coisa Para vocês me chegarem a mim através desse objeto Não, eu apareci para vocês, falei com vocês Vocês não viram imagem nenhuma Então é proibido qualquer tipo de representação Pode ser de homem, de mulher, de peixe, de astro, de animal, de réptil Qualquer coisa é proibido por Deus Sendo que isso vai ser feito com o objetivo De se prestar um culto De se ajoelhar diante disso De representar uma pessoa Ou alguém que possa fazer alguma coisa por você Você nunca pode admitir, então Uma imagem para isso É por isso que nós estudamos no trimestre passado Que Nabucodonosor fez uma imagem de si próprio E colocou o povo para se ajoelhar diante dessa imagem Veja só Isso foi um pecado terrível E Sadraque, Mesaque e Abedineu Foram parar dentro da fornalha de fogo ardente por causa disso Porque eles não adoraram aquela imagem Não prestaram culto Não se ajoelhar diante daquela imagem de Nabucodonosor Na parte 2 nós temos aí ameaças e promessas Tópico 1, o Deus zeloso Tópico 2, as ameaças Tópico 3, as promessas Então vamos ver aí Tópico 1, o Deus zeloso O objetivo hebraico, cana, zeloso Aparece apenas 5 vezes no Antigo Testamento Então aparece em Êxodo 20, versículo 5, 34, 14 Deuteronômio 4, 24 Capítulo também 5 de Deuteronômio, versículo 9 Capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 15 E está associado ao nome divino El Ou seja, a Deus O zelo de Jeová consiste no fato de ser ele o único para Israel E este não deveria partilhar o amor e a adoração com nenhuma divindade das nações Esse direito de exclusividade era algo inusitado na época E o único na história das religiões Pois os cultos pagãos antigos eram tolerantes em relação a outros deuses Esses deuses, que na verdade eram apenas imaginação das pessoas Eles aceitavam a adoração a vários deuses ao mesmo tempo Então a pessoa poderia cultuar ao mesmo tempo a Baal, a Azerá Vários deuses ao mesmo tempo Eles poderiam fazer um altar e colocá-lo em sacrifício para vários deuses que eles acreditavam que existiam Agora, o Deus legítimo, o Deus verdadeiro Não aceita de maneira alguma que você ofereça a ele um culto E ao mesmo tempo ofereça esse culto a alguém ou alguma coisa Vocês já repararam que muita gente faz isso? Às vezes se faz um culto e no mesmo culto você diz que está adorando a Deus E muitas vezes esse culto você também está prestando homenagem a alguém Deus não aceita isso Tópico 2, as ameaças A expressão terceira e quarta geração Êxodo 25, Deuteronômio 5, 9 Indica qualquer número ou plenitude Não se refere necessariamente à numeração matemática Pois se trata de máxima comum na literatura semítica Como está em Amóis 1, 3, 6, 11, 13, 2, 1, 4, 6 Provérbios também em 30, versículos 15, 18, 21, 29 O objetivo aqui é contrastar o castigo para a terceira e quarta geração Com o propósito de Deus de abençoar milhares de gerações Então nós vimos lá Não fará as imagens de escultura nem semelhança alguma do que existe em cima dos céus, na terra, nas águas E agora nós estamos falando aqui da continuação desse mandamento Que é Deus falando Eu sou Deus zeloso Zeloso, ou seja, eu sou Deus exclusivo E não aceito que se preste culto a nenhum Deus Não existe outro Deus além de mim Agora ele diz que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração Daqueles que o aborrecem Ou seja, daqueles que são idólatras Que possuem imagem, que adoram imagem Então ele diz que visita a maldade dos pais, dos filhos Ou seja, ele amaldiçoa essa família Porque vive na idolatria Se você não quer ser amaldiçoado e amaldiçoar toda a sua família Largue a idolatria Destrua essas imagens Quebra essas imagens que tem na sua casa, tudo Acaba com essas imagens Que você tem aí Que se ajoelhe diante delas Que acham que elas representam Deus Quebra isso, destrói isso Antes que seja tarde para você e para a sua família Então Tudo isso traz maldição sobre a família Aí Você vê uma história de família Ah, meu avô matou não sei quem Meu bisavô também matou Ah, o meu tataravô também Ah, na família do meu pai, não sei o que Então você vai vendo uma história de família Toda uma família com maldições sobre essa família Então pessoas Ah, as pessoas se suicidou na minha família Ah, o outro também se suicidou Ah, o tataravô, não sei quem Então você vai ver um histórico de família Pessoas amaldiçoadas Devido à idolatria Agora Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador O que acontece? Imediatamente Você quebrou esse ciclo Essa continuação da maldição Porque você morreu E nasceu de novo Quem morre Nenhuma maldição Vai atingir quem morreu Já morreu Acabou E a Bíblia diz o que para nós? Cristo nos resgatou Da maldição da lei Fazendo-se ele próprio Maldição em nosso lugar Então sobre o crente Não existe maldição Ah, eu vou orar aqui Para quebrar uma maldição Sobre mim aqui Que existe da minha família Que não é uma maldição hereditária Não existe isso Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador Você morreu E nasceu de novo E as maldições que eram para você Foram sobre Jesus Ele levou sobre ele Já morreu por você na cruz Não existe mais maldição sobre você Então essa teoria E essa teologia De quebra de maldições Na verdade Isso não existe Isso é absurdo Você aceitou Jesus As suas maldições foram quebradas Foi Acabou Jesus levou Então começou Uma vida nova você É uma nova criatura As coisas velhas passaram Tudo se fez novo Então olha só Você agora vive uma vida em Cristo É diferente daquela vida passada Que você vivia em pecado Estava sujeito Às maldições Às coisas que aconteciam Com quem não tinha Deus Topo 3 As promessas Salta a vista de qualquer leitor A diferença entre castigo e misericórdia A ira divina vai até a quarta geração No entanto a misericórdia de Deus Chega a mil gerações Somos que guardam os mandamentos divinos Êxodo 26 Deuteronômio 5.10 Muito cedo na história O nosso Deus revela Que seu amor Ultrapassa infinitamente O juízo Então veja só Como existe aí um merecimento Um pagamento Um salário Sobre aquele que é idólatra Existe um castigo A maldição E isso É exatamente Da aliança Que foi feita entre Deus E o povo de Israel Então existe aí Uma maldição Sobre aquele que não cumpre E não obedece As normas da aliança As maldições Estão lá em Deuteronômio 28 Exemplo de maldição Sobre aqueles Que desobedecem a palavra de Deus Por exemplo Na idolatria Fazer um ídolo Exemplo de maldição Chifre Ela diz Você se casará com a mulher Porém outro dormirá com ela Olha aí Maldição Olha Você construirá uma casa Porém outro morará nela Você tomará dinheiro emprestado Não vai emprestar para ninguém Vai tomar dinheiro emprestado O tempo todo Então ela diz Febre Manchas na pele Loucura Cegueira Tudo isso São maldições Que estão sobre aqueles Que não obedecem a palavra de Deus E uma das desobediências É exatamente a idolatria Mas agora Deus faz promessa E Ele diz Olha Aqueles que me obedecem Ao contrário daqueles que não obedecem Que serão amaldiçoados Ao contrário disso Esses que me obedecem Vão ser muitíssimamente abençoados Mil gerações vão ser abençoadas Toda sua família será abençoada Desde que eles deixem a idolatria Desde que eles obedeçam a palavra de Deus Ou seja Você pode mudar o destino da sua família Ao você aceitar Jesus como Senhor e Salvador Ao você acabar com a idolatria da sua família Destruir essas imagens E deixar de desobedecer a Deus Quando você passa a obedecer a Deus A amar a Deus A viver para Deus Então você está abençoando toda a sua família Porque eles também vão ser beneficiados Porque eles estarão com você Na mesma fé Aceitarão a Jesus como Senhor e Salvador E seguirão o mesmo tipo de fé Então todas essas maldições que te acompanhavam Acabou Jesus levou sobre ele Então toda a sua família Daí pra frente será abençoada Todas as gerações serão abençoadas Porque estarão seguindo agora a Deus Quais os tipos de bênçãos estão prometidos? Então de alteronome 28 Lá existem as bênçãos e as maldições Então tipo de bênção Então você não levar lá chifre Outro tipo de bênção Você emprestará dinheiro a muita gente Não tomará emprestado Você será abençoado na cidade, no campo Lá diz até que as ovelhas, as vacas Tudo que você possui prosperará Então sua vida mudará completamente Em todos os sentidos Porque você está com Deus Na parte 3 nós temos aí o culto verdadeiro Tópico 1, adoração Tópico 2, Deus é espírito Tópico 3, Deus é imanente e transcendente Tópico 1 então, adoração O segundo mandamento Proíbe fazer imagem de escultura E também de se prostar diante dela Para adorá-la Não te encorvarás a elas Nem a servirás Êxodo 25 e Deuteronômio 5, 9 Adoração é serviço sagrado Culto ou reverência a Deus Por suas obras É somente a Deus que se deve adorar Mateus 4, 10 Apocalipse 19, 10 22, 8, 9 Então adoração É a prestação de um serviço Quando você vai adorar a Deus Então você não precisa de estímulos externos Você não precisa de ajuda Para adorar a Deus você não precisa de instrumento Você não precisa de alguém para te ajudar Você não precisa de um objeto Não Você adora em espírito e em verdade Ou seja, basta você fechar os seus olhos E concentrar-se em Deus E conversar com Deus Na adoração você adora a Deus pelo que Ele é Não é pelo que Ele faz Louvor Você louva a Deus pelo que Ele faz Pelos seus feitos No louvor você precisa de participação de outras pessoas Às vezes você quer cantar Você quer bater palma Ou você quer pular Não importa, é um louvor Agora adoração não Adoração é você e Deus É coisa íntima Então você tem uma ligação direta com Deus Através do Espírito Santo que está dentro de você Por isso que para adorar É diferente do que é para louvar Louvar a Deus Qualquer um pode louvar a Deus Até baleia louva a Deus Até animal louva a Deus Agora adoração Só se pode fazer adoração a Deus Em Espírito e em verdade Precisa ser nascido de novo Precisa se arrepender dos seus pecados Aceitar Jesus como Senhor e Salvador Aí o Espírito Santo vem morar em nós E a partir daí nós temos uma ligação direta com Deus Então é por isso que na adoração Não pode haver nenhum tipo de imagem De figura, de representação Porque você liga-se a Deus Através do Espírito Santo Que mora em você Você não vai usar nenhum objeto Nada para adorar a Deus Tópico 2 Deus é Espírito O Catecismo Maior de Westminster 1648 Declara que Deus é Espírito em si E por si infinito em seu ser João 4, 24 Êxodo 3, 14 Jó 11, de 7 a 9 O Espírito é substância imaterial Invisível Diferentemente da matéria É também indestrutível Pois o Espírito não tem carne nem ossos Lucas 24, 39 Além de a Bíblia afirmar que Deus é Espírito Declara também de maneira direta Que Ele é invisível Colossenses 1, 15 1 Timóteo 1, 17 Assim, a espiritualidade que tem Deus como alvo É incompatível com as imagens dos ídolos É claro Que Deus veio à terra Nasceu como homem Para tomar sobre Ele os nossos pecados E morrer por nós na cruz Ressuscitou Está à direita do Pai Então existe aí um corpo físico Que esteve na terra E nós vamos ver que Paulo Não fez uma imagem de Jesus Paulo viu Jesus? Viu Jesus apareceu com a Paula? Apareceu Paulo fez alguma imagem de Jesus? Veja na Bíblia se tem isso Paulo poderia fazer uma imagem de Jesus E adorar a imagem Mas ele sabia que isso era idolatria Que era pecado Pedro fez alguma imagem de Jesus? Veja na Bíblia Se tem algum lugar dizendo que Pedro fez uma imagem Ele conhecia Jesus Sabia a forma física de Jesus Ele viu Jesus Mas veja só Ele sabia que Deus se fez homem Para morrer por nós na cruz Levando os nossos pecados E ele sabia que é pecado fazer imagem Tanto de objetos ou de imaginação de Deus Como do próprio Deus Ele sabia que é proibido E ele nunca fez Parece que os seguidores de Pedro Que dizem que são seguidores de Pedro Não leem a Bíblia Não conhecem a Bíblia Porque não existe ensino De se fazer uma imagem Nem do próprio Deus Imagine de outras coisas Imagine de alguma pessoa Que viveu na terra e já morreu Isso é um absurdo Então Deus é Espírito Por que nós não podemos destruir Satanás? Porque ele é um Espírito Espírito é indestrutível Vai passar eternidade no lago de fogo e chofe Mas não é destruído Então você acha Ah, morreu, acabou Morreu não acabou não Existe um juízo final Para quem é pecador Para quem vive na idolatria O inferno foi criado Para o diabo E os seus seguidores Não seja seguidor dele O inferno não foi feito para você Então fuja disso Saia disso Largue isso Tem gente falando Eu estou aqui na minha igreja Eu sei que é errado Aqui a idolatria Que tem imagem Adoração a pessoa Mas eu estou aqui para ajudar Para mudar Não, a Bíblia não ensina isso A Bíblia diz o que? Sair do meio deles Paulo diz que comunhão tem trevas com luz Paulo diz bem claro Saia do meio deles Saia Não fica aí não Porque você está concordando com o pecado Então não existe isso Saia imediatamente do meio dessa idolatria E Paulo viu depois da sua morte Viu Jesus Mas eles não usavam uma figura Ou uma imagem Para se comunicar com Jesus Quando eles queriam falar com Jesus Eles iam fazer o que? Orar E aí de repente estavam falando com Jesus Não precisavam de usar a imagem Usar o objeto Tópico 3 Deus é imanente e transcendente Então a imanência é a forma de relacionamento de Deus Com o mundo criado E principalmente com os seres humanos E sua história O Salmo 139 É um exemplo clássico A transcendência significa que Deus É um ser que não pertence à criação Não faz parte dela Transcende a toda matéria E a tudo que foi criado O exclusivismo da sua adoração É natural porque Deus é incomparável Ninguém há como eu no universo Então imanência e transcendência O que quer dizer isso? Imanente Por que Deus é imanente? Porque Deus está presente conosco Olha Deus ouve as nossas orações Deus sabe as nossas intenções Os nossos pensamentos Ele acompanha o homem Ele acompanha a sua criação Ele está no controle de todas as coisas É por isso que o mundo não se acabou ainda Por que? Porque Deus está no controle de todas as coisas Deus dá oportunidade a todos igualmente De serem salvos De se arrepender dos seus pecados E Deus está no controle de tudo Nada acontece sem a permissão de Deus Então Deus é um Deus presente Que está aí Presente Tanto é Que nós oramos Quantas vezes a pessoa está doente Deus não cura Deus não salva as pessoas Deus não liberta as pessoas Continua as pessoas sendo curadas Batizadas no Espírito Santo Libertas Sendo salvas Por que? Porque Deus está aqui Está presente Então Deus está no controle de todas as coisas Lembre-se disso Ele tem todo o poder Ele está presente em toda parte E Ele sabe todas as coisas Então é um Deus extremamente amoroso E Ele quer que todos sejam salvos Agora Além de Ele ser presente Ele é transcendente Por que? Porque Ele está acima da sua criação Ele não é como nós Ele não é homem como nós Ele não tem os mesmos desejos e sentimentos que nós temos Então Ele está acima da criação Foi Ele quem criou todas as coisas Então Ele é transcendente por causa disso Então Ele transcende a esfera material Essa esfera que nós vemos com os olhos Está acima de tudo isso Também Ele está acima de qualquer outro ser Tem gente que coloca Satanás e Deus no mesmo patamar Com o mesmo poder Tem até aquela Yang Yang Que é aquela figura ali Metade do circo Em volta da metade Dizendo que o poder das trevas e da luz é o mesmo Isso é um absurdo Isso é uma ofensa a Deus Deus está acima de tudo Deus criou o Lúcifer Criou ali um anjo de luz E Ele se tornou o que? Satanás O inimigo de Deus Mas foi criação Ele não é Deus não Tudo o que Ele faz É debaixo da permissão de Deus Ele não pode fazer nada mais Do que Deus permite que Ele faça Não vai achar que Ele tem o mesmo poder de Deus Não Deus está no controle de tudo Ele quem domina sobre todos Ele é transcendente por causa disso Mas Ele não deixa de estar presente Com nossa vida Não deixa de estar presente conosco Cuidando de todas as coisas Todas as coisas são sustentadas por Ele Eu digo